Música Oi, eu sou a Marina Persson com o Drops Cine MTV Tommy Lidjanos caiu do cavalo na última sexta-feira E eu não estou falando no sentido figurado não O cara que por sinal é fanático por cavalos Foi jogado do seu animal durante um jogo de polo Felizmente nada de grave aconteceu Já no sábado ele recebeu alta e saiu do hospital O maior medo, claro, era de algum ferimento na coluna Que alguns anos atrás causou a deficiência do ator Christopher Reeve Outras novidades e mais sobre cinema você vê no Cine MTV Hoje às 11h30 da noite ou nesses outros horários no fim de semana Vê se não perde, a gente se vê lá A MTV apresenta Titãs na turnê de lançamento do novo disco Volume 2 Dias 12 e 13 de novembro em Curitiba, no Fórum Dia 14 de novembro em Florianópolis, no Ilha Shopping Titãs, volume 2 Mais do melhor A MTV sempre sabe o que você quer ganhar Presente MTV Toda semana, um novo objeto de desejo Marilyn Manson TV Comportamento, drogas e sexo Os fãs entrevistam o popstar mais polêmico do momento Tem mais espiritualidade e música Do que você pode encontrar na religião Muitas vezes Presente MTV Toda segunda, dez e meia da noite Na MTV Malve, gostosa como um abraço Atenção, todos os pilotos Já para os cascas O que é isso? É um teclado O teclado, mas o que eu faço com isso? Piloto, avião Mas como? É para andar, vai na setinha Para atirar perto do chico Para jogar a bomba, bate espaço Para ligar o radar, o F2 Mas é fácil Games sem joystick não dá Chegou o Super Games Folha Doze CD-ROMs com os melhores games para computador do mundo Comprando os doze CD-ROMs Você leva um Super Joystick grátis Sem sorteio Super Games Folha Sábado, dia 14, na Folha Há para dar o núcleo e a chip de áudio Você já conhece esse cartão aqui, né? Você já sabe que ele é o primeiro cartão de crédito Feito para quem tem a partir de 14 anos O que você ainda não sabe É que apresentando o seu MTV Credit Card Em qualquer boate Fênix de São Paulo Guarujá ou Campos do Jordão Você entra como convidado VIP Pagando apenas 10 reais de consumação mínima Então, tá esperando o quê? Perdeu pro seu pai Você não vai perder essa boiada, né? MTV Credit Card O cartão para quem tem cara de quem não tem cartão Acústico MTV Apresenta Stone Temple Pilots Muito obrigado Os pilotos e suas canções Em versão desplugada I'm half the man I used to be I feel as a girl When you come to tomorrow Amanhã, 10 da noite No seu canal acústico I know the virgin of me Is she born